O inferno Estamos lá no final Guardando o Brasil etc Campeão do mundo Sofrido Levado até o último minuto Brasileiro sofre Brasileiro rala Brasileiro consegue isso Com grande dificuldade Vamos para Roberto Bajo Se ele perder o Brasil Se ele perder o Brasil etc Se o Bajo perdeu, o Brasil é tetra. Caminhou, bateu. Brasil, tetra, campeão do mundo. O Brasil ganhou a Copa. O Brasil ganhou a Copa do Mundo. O Brasil é tetra, campeão do mundo. Brasil, 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 tetra, 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 campeão. O Brasil ganhou. O Brasil é tetra. Heraldo, Heraldo Leite.